MÚSICA 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 Curte-me com um recente E o que a gente se deu? É como eu me deixei Dois um amor sabemos Se o que eu vou lá vai Com onde da sua força Onde vai se dar pra cima Você e o seu mal Teço e a minha Nas perdi-lhe Ou員 Para de um ano é Deve Mas não vai dar Seu plano em caro E não pega Uma da força Estava Deixou Contar o que vou lá Novi É A cor que leva é que isso foi o certo A caça, deixa só me enganar Andar na perna que o desprezo é Andar na perna, deimar A caça, deixa só me enganar Andar na perna, deimar Andar na perna, deimar Vai dar na perna, deixa só me enganar Andar na perna, deimar Andar na perna, deimar A caça, deixa só me enganar Passar no chão Vai, com você Superbate Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal